Olá pessoal, eu sou o Marcelo Yuri e hoje eu vim com mais uma gameplay. Há bastante tempo eu não faço gameplay porque eu não sei direito o que vocês querem ver aqui. Então, como eu consegui, agora eu vou gravar para vocês umas partidas de Can Crush Saga. Eu tenho jogo viciante, que todo mundo tem certeza que é viciado e curte, tipo eu. E olha só, eu consegui baixar o Can Crush, não só o Can Crush, mas os outros jogos que vai estar em breve no canal. É no computador, então, tipo, esses jogos de celulares eu estou conseguindo trazer para o computador. Então vai ser bem legal, então vamos lá. Começo aqui com esse negócio do Can Crush. Vamos jogar. Oferta imperdível, não quero. Eu já fiz as três primeiras fases, eu vou continuar de onde parei, tá? Fase 3. Vamos jogar. Obtenha 4 mil pontos. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, né? Jogar. Vamos ver isso com esse. Esse aqui. Essas primeiras fases são bem fáceis, né? E além do mais, o jogo é bem fácil porque ele te dá dicas. Ai, eu perdi. Ele te dá dicas. Sweet. Sweet. Ó, tem uma balinha assim. O que eu posso fazer com ela? Espera. Quero fazer alguma coisa com essa balinha, gente. Essa e essa daqui. Eu tenho que fazer alguma coisa com elas. Nós vamos continuar o jogo, né? Até achar alguma coisa útil para fazer com ela. Lembrando que se você gosta desse vídeo, quiser mais, quiser outros jogos, comente aí embaixo. E dê o seu like se você gostou. Dê o seu like se você gostou desse vídeo. Olha, gente. E comenta qual é o jogo que você quer. Olha, ó. Começou a descer de nada. Eu nem joguei. E olha, ó. Eu já atingi meus 4 mil pontos. Já atingi tudo. Só faltam 4 jogadas. Esse jogo é muito fácil, velho. É muito engraçado por isso. Já tenho todas as estrelinhas, né? Já atingi meus 4 mil pontos. Já estou de boa. Só falta jogar agora. Qualquer coisa. Como eu estava falando, né? Você pode pedir aí que eu faça gameplay de qualquer jogo. Até mais esse beijinho que é o Game Crunch. Que maravilha! Nível concluído. Ah, eu sei. Conclui todos os níveis. Três estrelas. Próximo. Tchau. 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 Aí a gente vai jogar sozinho E a gente vai ter as minhas 3 estrelas Que maravilha, nível concluído É, eu sei, eu sou maravilhoso Vem a bonequinha Bem, é hora de sair e explorar o mundo Avançar Questão? Um bonequinha? Psy, o mundo é por ali Tá bom Aí do nada, né? Ah tá, fase 10 concluída, né? Próximo É, episódio 1 concluído Opa, estou arrasando É, você está arrasando Parabéns Aproveite o presente de bem-vindos e as 50 barras de ouro, grátis Obrigado Gente, eu desbloqueei A fase Ah, espera Eu desbloqueei a fase algodão doce, né? Então eu vou ficar por aqui Nos próximos vídeos Eu vou fazendo, tipo Vou tentar fazer cada fase Um vídeo Tipo, essa fase algodão doce vai ser outro vídeo É pra... E eu não vou terminar agora Porque o vídeo vai ficar muito longo E eu tenho certeza que vocês são igual eu Quando vai assistir gameplay Acha o vídeo longo E fica chato e tal Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like aí Não esquece de se inscrever no canal Pra ficar recebendo os outros vídeos É... Eu não faço só gameplay, sabe? No meu canal tem várias coisas lá Passa lá E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que eu vou sempre estar lá postando coisas Tipo, do meu cotidiano Pra vocês conhecerem melhor Tipo, tem a fanpage do Facebook também Curte lá Comecei agora E eu sempre deixo minhas redes sociais No final do vídeo Então, espero que vocês tenham gostado mesmo Até a próxima E tchau